Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu vim fazer um vídeo, meio que um tutorial. Como faz pra participar do seu sorteio mensal, Saulão? E esse mês são 10 facas fade. Vai ser finalizado aproximadamente dia 13 de março, ou seja, vocês têm quase um mês pra participar, tá? Então, antes de qualquer coisa, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Mano, 10 facas fade. Eu vou começar mostrando as prints das facas fade, só pra vocês entenderem o quão insano isso tá. Vamos começar aqui pela Estileto Fade, olha que linda. Classic Fade, Falcon Fade, Gucci Fade, Huntsman, Navaja, Adagas Sombrias, Shadow Daggers, Bowie Fade, Gucci Fade e Huntsman Fade de novo. Totalizando 10 facas fade. Aí, Saulinho, quanto que custa mais obedos uma faca fade? Vamos ver, vamos ver. Algumas facas estão nesse meu inventário e outras estão em outro inventário, que é no meu principal. A Adagas Sombrias tá valendo mais de mil reais. A Navaja, 740. A Bowie, 2 mil. A Gucci, 900. A Huntsman, 1.500. A Estileto, 2.500 reais. A Classic, 3 mil, 3 mil reais. E a Falcon, 1.166 reais. Mano, é um sorteio de uns 15 mil reais chutando baixo. É muita coisa. Então vamos para o passo a passo de como participar. Bom, primeiramente eu tenho aqui o meu site. O meu site é o canaldosaulo.com. Esse site agora é onde eu vou fazer os sorteios. Inclusive tem uma aba de sorteio e sorteios ativos. Sorteio 10 facas fade. O link do sorteio direto vai estar aí na descrição, tá? Você clica e já vai abrir o sorteio direto. É aqui que você vai criar um login. Cria um login aí e entra. E aqui nós temos uma breve descrição do sorteio. Vou ler aqui para vocês que já vai dar para entender bastante. Sorteio 10 facas fade para quem usar meu novo cupom no csgo.net. Meu novo cupom é o cupom GALVO, que te dá 40% de bônus no depósito. A cada dólar depositado é um ticket no sorteio. Ou seja, se você depositar 10 dólares, você vai ter 10 tickets. Aí está bom, por que você fez isso? Mano, tinha muita gente depositando 100 dólares, por exemplo. E ao invés de depositar uma única vez 100 dólares, estava depositando 100 vezes 1 dólar. E aí a pessoa que não tinha saco para isso, ia lá e depositava 100 dólares de uma vez, tinha uma chance. E quem depositava 100 vezes 1 dólar, tinha 100 chances. Eu acho que fica muito mais justo um ticket, um dólar. Ou seja, quem quiser depositar 1.000 dólares, vai ter 1.000 tickets para ganhar o sorteio. Lembrando, tem que ser com o novo cupom. É o cupom GALVO. Se for com qualquer outro cupom que eu já tive, não vai valer. Você pode até ganhar, mas na hora eu vou ver e vou desclassificar. E outro ponto importante, você pode fazer a inscrição de vários depósitos. Você não precisa, tipo, Ai, Salão, eu vou depositar aqui uma vez 100 dólares, só que amanhã eu vou depositar mais 50. É melhor eu esperar para depositar 150 de uma vez? Não, pode depositar 100, você faz o cadastro com 100. Depois você vai depositar mais 50, você vai e faz o cadastro com mais 50. E assim você vai acumulando suas chances. E caso você seja o vencedor, será verificado se você depositou mesmo a quantidade de dólares que você falou que depositou. Caso seja constatado que você mentiu, a gente tem acesso a quanto você depositou no CSGO Net Real. Ai, você depositou 1 dólar e você falou ali que depositou 1 milhão de dólares? Perdeu, tá eliminado. E aqui tem um formato de sorteio que vai ser muito interessante. Vou sortear item por item, ou seja, eu vou clicar aqui, pá. Vencedor da faca estileto, pum, sortear o vencedor. Vai soltar uma roleta, como se eu estivesse abrindo uma caixa. Vai parar na foto do grande vencedor. Então vai ser um formato de sorteio super interessante. Começando o nosso passo a passo, como deposita no CSGO.net? É muito simples, o link do CSGO.net está aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom CALVO, C-A-L-V-O, para ter 40% de bônus. Eu vou depositar aqui 100 dólares, só para mostrar para vocês como que deposito. Aqui eu vou colocar o meu cartão de crédito agora, que infelizmente, infelizmente, né? Infelizmente eu não posso vazar. Eu não posso vazar meu cartão, não. Quem quer o cartão do salão digital? Não, não, não. Digitar um aí no chat, não. Não, 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 não. Então eu depositei 100 dólares, correto? Em tese, é só eu vir aqui, histórico de pagamentos, para vocês verem que eu deposito bastante aqui no site. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo depósito meu, tá? Tudo. Aí é só eu vir aqui e bater uma print dessa tela, mostrando que eu realmente depositei. Depositei 100 dólares, né? Vamos lá, eu vou simular que eu vou fazer isso aqui. Maravilha, vou bater uma print aqui, ó. Bati uma print. Eu venho aqui em participar, coloco o meu Twitter ou Instagram. Meu trade link. Perfil no CSGO.net. Eu venho no meu CSGO.net. Perfil. Coloco. Valor depositado. Print do depósito. Eu seleciono a print. Entendo que se eu mandar a mesma print mais de uma vez, seria eliminado. A mesma print, no caso, é se você depositar 100 dólares e pegar esses 100 dólares que você depositou uma única vez e mandar várias vezes falando que você depositou várias vezes 100 dólares. Não pode. Enviar. Pum. Eu não vou enviar porque é para eu não participar do próprio sorteio, né? Mas aqui eu vou ter 100 chances caso eu envie. Então, eu acho que já deu para entender muito bem como é que faz para participar do sorteio das 10 facas fade. O link está na descrição. Então, guys, agora vamos para a loucura. Mano, eu vou tentar pegar essa M9 Tiger Tooth. 100 dólares. Isso dá quantos por cento? 17. Você confia? Você confia, meu querido? Se você confia, eu também confio. Então, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Chama, papito. É isso, é isso. Ó, pegar. Maravilha. Faquinha de uns 3 mil reais. Easy, pise. No caso, se eu fosse participar do sorteio, além de eu ter ganhado essa faca, eu ainda ia ter 100 chances de ganhar as 10 facas do sorteio. Só que eu não vou participar do sorteio. A única coisa que eu ganhei aqui foi a faquinha mesmo. Chama, papito. Opa. Chegou uma nova proposta de troca. Chegou a M9 Dentes de Tigre. Veio o Minimal Air, mas o que eu quero mais é que se explode, irmão. Vou aceitar. Tá maluco? 5 mil. Meu amigo, ela vale 5 mil reais. O site tava falando que era 500. Mas não, ela vale 5 mil reais. A gente fez 100 dólares. Vira 5 mil reais com um único clique. Meu amigo. Olha só que faquinha linda, irmão. O float dela veio 0.07. Melhor float pra uma Minimal Air. Ó, um novo item no inventário. Tá aqui a faquinha. Que coisa mais linda. Ai, Saulão. Mas você não vai conseguir vender ela por 5 mil reais. E se dane que eu venda por 4, por 3, por 4 e 500. O que importa é que eu fiz 100 dólares virar ela, irmão. O Profit é inevitável. Foi muito Profit. Vamos ver essa faquinha agora inside the game. 5, 4, 3, 2, 1. Chama-lhe. Meu amigo. Que faquinha sensacional. Mano do céu. Olha esse M9, velho. Comenta aí. Valeu os 100 dólares nessa M9? Ou se valeu, eu já respondo por vocês. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vou ir nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Fui! Tamo junto, né? Tchau, tchau.